Oi meninas, boa tarde, tudo bom? Eu tô aqui, eu tô aqui que eu falei que... Eu tava até conversando com a Vanessa aqui, eu pensei que eu ia mostrar a estrada pra vocês como é estressante. Mas eu não vou fazer isso não, que é muito a ser snob, viu? Porque, né, você sabe, né, aquela paralela no Brasil mata um. Mas eu me encontrei com a Vanessa hoje, que já tinha um tempão que eu não me encontrava com ela. E nós fomos fazer as compras, que ela vai fazer a festa de aniversário. Ela fez 30 e plaza, pra vocês não saberem, plaza é mais. Pode ser até 39, né? Ela esconde a idade dela, entendeu? Então, na verdade, você vai fazer quantos anos, né, Vanessa? Já fez, né? Já fez, 37. Nossa, ela é nova. Caraca! Então, aí nós fomos de um supermercado ali, comprar as bebidas, essas coisas todas. E o dia aqui tá, assim, super lindo. Muito, 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 muito lindo. Muito lindo mesmo. Tá um dia, assim, de verão. Não sei até quando a gente vai ter esse verão, mas hoje tá um dia, assim, de bem verão. E aí nós fomos fazer as compras da festa dela. Aí eu vou filmar tudo pra vocês. Ela vai fazer uma festa havaiana, minha filha, uma balo. Só os melhores, os tops de bosta vão estar. As pessoas mais lindas. Agora, se não tiver, rai, ai. Diz ela que convidou só os tops. Eu tô doida pra paquerar. Você não tá entendendo. Então, eu tô, assim, bem ansiosa pra festa. Depois eu vou mostrar os looks. Vou mostrar a festa inteira pra vocês. E é isso. Eu achei, ó, tá tão bonito que eu resolvi gravar, assim, no carro pra vocês. Queria mostrar pra você lá à frente, mas não tem como virar essa minha câmera, né? Leora, fala um oi aí, filho. Ele tá ali atrás. Esse menino muito... Não tá abadacendo, não. Não tá bacana, não. Viu, gente? Mas, enfim... Yeah, right. Yes, right? Então, enfim... É, a gente se vê... Olha, gente, as cores do batom nova tá tão bonito. Eu vou mostrar pra vocês depois em vídeo. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Dá pra vocês verem lá atrás. Que delícia. Fale tchau. Peace. Tá uma delícia mesmo. Desculpa o chicletão aparecendo aí, viu? Um beijo. Até o próximo vídeo, meninas. Tchau.